Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no mercado porque o vídeo de hoje é Canudo, canudinho, canudão porque vocês deixaram muito no like no último vídeo de copo, copinho, copão então nós voltamos aqui e o primeiro desafio é encontrar as bebidas e eu tô aqui junto com a minha mãe Oi pessoal com o meu pai Oi pessoal e com uma participante nova aqui no canal a Bia Oi gente e eu tenho certeza que o desafio de hoje vai ser super divertido então bora começar Munuca Oi Sabe o que é mais engraçado de escolher as bebidas? O que? Que você tem que escolher bebidas boas e bebidas ruins sabendo que a gente pode tomar Chegamos aqui na sessão de iogurte olha quantos tem e eu espero pegar iogurte porque eu amo muito Bia, até agora a gente só achou coisa boa, não é? Acho que a gente tá precisando encontrar coisas ruins Eita, eu já tô vendo ali uns negócios muito esquisitos A gente não tá achando sucos, gente sucos prontos então eu acho que a gente vai ter que fazer Você não acha, Bia? Eu acho Eu acho que a gente vai ter que bater com água algum negócio do tipo Gente, eu amo brócolis amo couve-flor tudo misturado com arroz, feijão tudo muito bom mas eu acho que no suco talvez não fique tão bom é, não vai ficar bom Será que eu vou conseguir tomar? Eu acho que não E você? Também acho que eu não vou É, água de brócolis deve ser bom, né, Luluca? Deve ser uma delícia Eu acho que não Tomara que caia pra vocês Primeiro desafio completo Todas as compras foram feitas E agora, segundo desafio Que é o verdadeiro, né, Luluca? É verdade Copo, copinho ou copão E peraí que focou nos papéis noéis Papai, noel Papais noéis Olá, meninas e meninos Tudo bem, né? Como vocês? Hoje eu tô aqui junto com a minha mãe Oi, pessoal Com o Faboco Olá, tudo bom? Com a minha amiga Bia Oi E com a Renata Barbie Uhul Mas dá pra ir com os seus seguidores Canudo, canudinho, canudão Uhul E o último que sair Gala Só eu Eu tô muito ansiosa pra começar o vídeo de hoje O vídeo não, né, é um desafio Então, bora lá E na primeira rodada Vem começar Eu, a Bia e a Renata Tchau, rei Tira o óculos, Renata Mas pode pôr aqui, ó É, mostra a sua maquiagem pra vocês Meus fan clubes Cerimores Pode ir, produção? Pode tirar a venda Vocês podem tirar dois ou um pra ver quem é o primeiro a escolher canudo, canudinho ou canudão Dois ou um Um ou um? Eu, eu, eu Joaquim po Joaquim po E ganhei Oi, Armando Do meio Do meio? Do meio Do meio Do meio Renata Barbie escolheu do meio O Luca Esse Pode mostrar o tamanho pra câmera? Canudão Eu peguei a canudinha Boa, canudo Eu peguei o dão Então você troca de lugar com a Renata Desiste? Vocês querem ver? A mocinha desistiu Desiste? Afunda o canudo, Renata Tem uma de beterraba Suco de beterraba Beijo, canudo clubes Tem certeza? O meu é que tem mais Eu não vou tomar Ah, eu acho que eu sei você Não necessariamente está na ordem certa Não Vai tomar tudo Vai ter que tomar tudo Eu vou tomar Eu não vou tomar Um, dois, três e Eu não vou tomar tudo E agora, quem sai? Eu, a Bia Porque a Renata Barbie tomou tudo Então ela fica E eu tomei mais que a Bia Mais ou menos Tchau Tchau, Bia Até a próxima rodada Beijo Agora o vovô que entrou aqui Então vem nos olhos, gente Bia, nossa vez de produzir Vamos lá Então bora lá Podem tirar a tenda Até que enfim Até que enfim, né Dois, um Jockey Pop O único que sobrou Canudão Canudinho Canudinho Eu vou canudinho de novo Calma Deixa eu tirar a cachorra aqui Ai Acho que meu não tá indo Meu vovô gostou, gente Colocou, ó Tá na partida Eu não consigo colocar Renato, a Barbie Na partida Não consigo, não é, não sai Força, Luluca Olha, tá tão ruim, gente Vixi, ela tá bem Vai, Luluca, só Ai, que ruim Ela vai mais dançar, né, Cardi Solta pouco, Luluca, que consegue Não, não, gente Ela vai conseguir, gente Nossa, tá muito azedo Nossa, nossa, tá muito azedo Tá muito azedo Tocca aí, Renata Tocca aí, Renata Não sai Ninguém Nessa rodada Preparados Podem tirar as vendas Dois, um Joguem O pequeno O pequenininho Canudinho Conheça essa produção Quero canudar É, eu ia escolher um canudão E o que sobrou, né Um canudão É nessa ordem mesmo Ai, meu Deus Calma, velho Não come, garota Léo, é que eu quero Listo, não vai Vem, vem, vem 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 É gostoso Acabou Não vai agarrar tudo com a gente Acabou O meu botão Indiminado É o último a tomar Que perde, é Era isso, produção? Era Tá, produção mudou Então eu acabei primeiro Eu fiz Pergunta lá Pra produção É isso, produção? É isso? É isso Só você viu? Gostei que essa produção viu É isso É isso Então é assim Eu fico A Renata fica E o vovô Bye, bye E a tia vai ter que sair Renata fica aí Desistiu Desistiu? A tia Renata vai ali Desistiu Tchau, tchau A tia Renata vai embora Tchau Tchau Eu tenho escada rolando Em casa Eu tenho escada rolando Tinha rolando Agora estou aqui novamente Com a Bia Oi E agora Minha mãe Eu tô sentindo que eu vou ganhar Luluca Tô preparada Pode mandar o que vier Aham Aham Tem um negócio ali Tem negócio estranho, Bi? Tem Da série Artes ajeitadas Pode produção? A minha mãe bate o cotovelo A Renata disse pode Ah, virou já O mundo que faz Dois, um E aí Cadê se escolhendo Jovem Pô Udão 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 Eu vou querer o Udão Então Udão Eu vou ficar com o Miúdo Um Dois Três E O que é isso? É Aquele negócio de pôr no miojo Tempero? Aham Não tá entrando Tempero de macarrão instantâneo Pode ver a quantidade Pode ver? Desiste? Não Pode ver a quantidade Antes de olhar Antes de olhar Eu não desisto Não? Não Eu também não Mas posso olhar? Então olha Não Eu que tenho medo Minha mãe tirou o papão Esse tem o papão Quem foi que eu vou tirar o papão? Eu tirei o papão O papão Posso ver a quantidade? Pode Tem bastante Ai eu desisto Então vai ficar mais duas? Olha gente Tem que tomar tudo Desiste vai ficar duas produção Nossa mas a minha participação Foi tão pequena Tchau Tchau E agora estamos Eu e a Bia Para a reta final O que você acha que vai dar Bia? Eu não sei Você tá com fé que você vai conseguir? Acho que sim Eu acho que a gente vai empatar Porque se você durou até agora É verdade Nossa gente Eu não saí né? Nem uma vez Olha Aleluia O último que sair Ganha Olha aqui gente Um bandinha de óculos É uma bandinha Um bandinha e um óculos Começou Ah credo A gente aqui conversando Com medo do nada É Porque ninguém respondia mesmo Pode tirar as vendas Já tem Vou Não Vou querer o canudo do meio Do meio? É o canudo O canudo normal E eu vou no canudinho Vou no canudinho Então vamos trocar É barata? É tubo de barata? Parecido Ai credo Um e foi O que é isso? É café com água? O que é isso? Pode olhar pra ver qual tamanho que eu peguei Eu peguei o de mais Você pegou o de menos Pera Pera Tá tudo em vão Posso pra você? Pate Nossa Você tá com água Meu café sem açúcar Você tá aqui Não dá Não dá Gente Meu é café com água sem açúcar Oi Renata Oi Oi Renata Cadê o seu papel? Renata Desiste Desiste É não Você vai tomar, Bia? Eu tô É muito Eu não vou conseguir tomar Se as duas desistirem, tá no quê? Empate Renata ganhando Hã? Tomar eu ganho? Tudo Desisto, gente Não dá É muito café sem açúcar Se fosse aqui dar um pouquinho Até conseguiria Mas achei Você vai ser a mesma quantidade, né? Produção É, né? Produção Produções Produções Tem três produções E tá quente? Tá morro Mas é o morro mais puxado que o gelado Que tá sem açúcar nenhum Nenhum açúcar E aí Renata Como você gasta centírio no momento? Você tem que tirar de um pouco Ai, bem ceguei Não, não tem 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 Não tem o seu óculos E aí Renata Tomou Tá tomando Tá tomando Tira a mão da frente Pro pessoal Não fez cara feia Não fez cara feia Não fez cara feia Não fez cara feia Se fizer cara estranha, perde E vai Vamos ver hein gente Vai tomou fogo Toma, vai, vai, vai Tá descendo lá Nossa Tomou fogo A tia séria A Renata Tomaram também Então Sobrou Um pouquinho O tio esqueceu do café Entendeu? Aquele piso Pôr 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 É verdade Mas a gente tem que saber perder Então parabéns Pôr Você ganhou Bom jogo Muito obrigado Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ative as notificações clicando no sininho Um super beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau Yuppie Tchau, tchau.